Tu Tu Já nem te lembras como estavas Sim, quando te dei a mão um dia Tu Que não sorrias, só choravas Sim, tu que vestias nostalgia Eu fiz tua dor também a minha Curei teu mal de amor Voaste, estou sozinha Sobreviveste comigo Fiz de mim o teu abrigo Tu renasceste ao meu lado E nem sequer obrigado Sobreviveste comigo Não eras mais que um vencido Fiz-te renascer do nada Nem o adeus como paga Tu Hoje renegas minha ajuda Sim, o meu amor já não te interessa Tu Tu agredeces com recusas Sim, ignores tudo o que eu te peça Eu Eu Fiz tua dor também a minha Curei teu mal de amor Voaste, estou sozinha Sobreviveste comigo Fiz de mim o teu abrigo Fiz de mim o teu abrigo Tu renasceste ao meu lado E nem sequer obrigado Sobreviveste comigo Não eras mais que um vencido Fiz-te renascer do nada Nem o adeus como paga Sobreviveste comigo Fiz de mim o teu abrigo Fiz de mim o teu abrigo Tu renasceste ao meu lado E nem sequer obrigado Sobreviveste comigo Se conviveles comigo Não eras mais que um vencido Fiz-te renascer do nada Nem o adeus como paga Sobreviveste comigo Fiz de mim o teu abrigo Tu renasceste ao meu lado E nem sequer obrigado Sobreviveste comigo Não eras mais que um vencido Fiz-te renascer do nada Nem um adeus como faga Sobreviveste comigo Fiz de mim o teu abrigo Tu renasceste ao meu lado E nem sequer obrigado Sobreviveste comigo Não eras mais que um vencido Fiz de renascer do nada Nem um adeus como faga Não eras mais que um vencido Fiz de renascer do nada E não eras mais que um vencido E não eras mais que um vencido E não eras mais que um vencido E não eras mais que um vencido